Olá meu pessoal, tudo bem? Como é que tá? Vamos fazer um creme de avelã? Um creme de avelã? Vou tá mostrando pra vocês passo a passo como é que faz, vou colocar no Valita Master, vou bater tudo e vou tá aqui mostrando pra vocês os ingredientes e como é que eu tiro a pele do avelã, certinho? Aí nós vamos começar o nosso trabalho, o nosso creme de avelã. Tá aqui pessoal, eu comprei o avelã, tô rei, tá quente, tô rei, pra tirar a pele eu coloquei no guardanapo e tô fazendo isso aqui pra tirar a pele, ó, no guardanapo. Tá quase saindo tudo, olha, vai ter que ficar assim, ó, certo? Porque ele tá quente, então o que a gente faz? A gente faz com o guardanapo, porque não dá pra fazer na mão, né? Então nós vamos fazer um creminho de avelã pra comer com torrada, rechear bolo, é... Dá pra... N opções. Então eu vou tá tirando a pele todinha aqui e já volto já pra mostrar passo a passo pra vocês, tá bom? Um minutinho só. Pessoal, eu tirei toda a pele das nossas amêndoas, agora eu vou colocar aqui na valita. Vamos dar uma triturada. Bom, aqui agora nós vamos dar mais um golpe. E aí nós vamos começar a colocar. Vamos colocar primeiro o óleo de milho e vamos bater. Como ele tem que bater, assim, quase que uns 3 minutos. Ó, já tá ficando firminho. Vou ter que desligar. É... Vou dar uma pausa aí. Mas antes vamos colocar aqui, ó. Dente condensado. Bater, vamos aproveitar tudo isso aqui, porque já viu, né? Gente, condensado, tá aqui. Agora nós vamos colocar o açúcar, vai tá toda a medidinha aí pra vocês, viu gente? Agora nós vamos dar outra triturada. Aí nós vamos colocar o leite ninho. Olha. E o cacau, gente. Cacau em pó. Que esse é importantíssimo colocar. E ainda vai mais um ingrediente. Eu vou ferver. Eu vou ferver. Nós vamos colocar... Deixa eu dar uma mexidinha. Deixa eu ir direto aqui, né? Uma coisa que eu vou estar mostrando pra vocês, viu gente? Mas é muito fácil. Agora nós vamos colocar o leite devagar. Vamos lá. Bom pessoal, agora eu vou ter que deixar bater. Então eu vou ter que bater. Depois ele vai encorpar isso aqui na geladeira. Como eu vou deixar ele bater por três minutos, eu vou ter que esperar um pouquinho, porque senão vocês vão ficar atormentados com esse barulho infernal aqui dessa... Então eu vou fazer o leite. Nós vamos continuar batendo por três minutos e vai estar pronto o nosso creme de avelã. É já já. Três minutos. Três minutinhos. Pessoal, olha... Tô tirando, já deu... Deu esse potinho aqui, ó. E mais esse aqui, tá? Tchau. 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 Depois eu vou colocar em vidro. Deixa eu pegar um papel. Tchau. 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 E vamos colocar creme de avelã Então aqui é o seguinte, gente Eu vou pegar uma faca, uma textura, uma colher Pra vocês ver a textura que ficou isso aqui Olha Ele está quente ainda, tá? Daqui ele vai pra geladeira Deu este pote e mais este tanto aqui Vendo? Está aí, gente A nossa dica de hoje Creme de avelã Feito em casa, viu gente? Creme de avelã feito em casa Eu acho que vale a pena fazer É muito gostoso, viu gente? Se vocês gostarem Se inscrevam aí no meu canal No Diário da Carminha Certo? E compartilhem essa receita com os demais Eu acho que As crianças vão adorar E os adultos também Viu gente? Um beijão grande Fique aí com o Diário da Carminha Olha, creme de avelã Beijo!